Eu sou vaqueiro, sou peão, eu sou do meio Com minha tralha na garupa eu chego lá Sou campeão de montaria em qualquer pelo Cavalo e boi na arena é o meu lugar Em minhas veias corre o sangue de caboclo É a herança que o meu velho me deixou Erro a bandeira dos peões aonde chego Não peço a rei que eu chego rei, é assim que eu sou Erro a bandeira dos peões aonde chego Não peço a rei que eu chego rei, é assim que eu sou Aonde tem mão violeira eu também tô Volta chegando, cantador eu também sou Mulher bonita, aconchego nos meus braços Eu jogo um laço, eu prendo logo, é assim que eu sou Gosto de ouvir alguém gritar Segura-me uma palavra mágica que alega o coração Me dá certeza que vou conseguir ficar Oito segundos no longo, longe do chão Por onde eu passo deixo trias bem visíveis Alguém acena dizendo adeus, cowboy Eu vou deixando para trás muitos amigos Deus vai comigo, mas a saudade me dói Minha morada é o rodeio, eu sou o chinete A vida é um trete e eu tô pronto pra montar Tenho esperança de vencer, ser campeão No coração eu vou com Deus, eu chego lá Tenho esperança de vencer, ser campeão No coração eu vou com Deus, eu chego lá Aonde tem mão, violeta, eu também tô Volta chegando, cantador eu também sou Mulher bonita, aconchego nos meus braços Eu jogo um laço, eu prendo logo, é assim que eu sou Gosto de ouvir alguém gritar Segura-me uma palavra mágica que alega o coração Me dá certeza que vou conseguir ficar Oito segundos no longo, longe do chão Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto